Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no nocaute, então já deixa o like e também se inscreve aqui no canal Mais um vídeo aqui com notícias, vamos começar falando desse cara aí, Dustin Poirier, pra quem não viu as últimas notícias, vou deixar o vídeo aqui em cima O Poirier acabou abrindo a metralhadora criticando o Conor McGregor por causa de uma doação que o Conor McGregor tinha prometido após a revanche entre os dois no UFC 257 O Conor tinha falado que iria doar 500 mil dólares para a instituição de caridade a qual o Dustin Poirier é o mentor dessa ideia O Poirier foi lá, criticou o Conor por isso, o Conor chegou a ameaçar que iria deixar a luta contra ele no UFC 264 E agora depois do Conor ter topado a luta, ter aceitado essa trilogia, o Poirier simplesmente foi nas redes sociais e pediu desculpa de forma pública ao Conor McGregor Olha só, vou pôr na tela a publicação, onde ele escreveu o seguinte, abre aspas Sou muito apaixonado pelas ações de caridades que eu faço Como todos vocês sabem, eu me afobei e levei a público problemas particulares entre Conor e minha fundação Eu errei, vivendo e aprendendo, espelhar positividade e fazer o bem, este é o meu objetivo Sinto que trouxe energia negativa e opiniões pessoais para algo no qual eu tenho trabalhado tanto E que dá às pessoas razões para elas serem mais felizes e sorrirem Aprendi a lição e seguirei lutando a boa luta Fecha aspas, foi o que comentou aqui então o Dustin Poirier Logo após, quando saiu essa notícia aqui, eu lembro que eu falei aqui no canal Que eu achei meio desnecessário o Poirier ter tornado público essa questão, cara Como a gente sabe, como o próprio Conor falou, uma doação não é uma dívida Então o fato dele ter vindo ali publicamente cobrado, não pegou muito bem também para ele Tanto é que agora ele se arrependeu, foi lá e acabou pedindo desculpa Vamos aguardar para ver como será o McGregor agora no reencontro entre os dois Vamos ver se ele vai chegar agora numa boa, como foi na primeira luta Ou se a gente vai ter uma rivalidade maior devido a essas declarações aqui do Poirier Acho que o Poirier pôs pimenta aí nessa luta Eu acho que vai ficar bem interessante aí para a gente ver o que vai colar no UFC 264 Lembrando que a luta será no dia 10 de junho, o fechamento dessa trilogia Tá um a um, uma vitória do Conor, uma do Poirier Quem vai desempatar? Comente aqui embaixo Segunda notícia, essa menina aí, Amanda Nunes Ela acabou definindo então agora a sua próxima adversária Que será essa menina aí, Juliana Penha A Juliana Penha que vem numa boa fase da sua carreira As duas vão lutar no UFC que vai rolar no dia 7 de agosto Teremos o retorno então da Amanda Nunes Amanda que fez duas defesas de cinturão na categoria peso-pena Venceu por lá a Megan Anderson e também a Felicia Spencer E agora tá retornando para essa categoria que ela praticamente limpou Então hoje a Juliana Penha é uma adversária que colocaram ali para a Amanda Muito por falta ali de opções, ela já venceu o Holly Holm, já venceu a Randa Mi Já venceu praticamente todo mundo que tem hoje ali no topo dessa categoria E a Juliana Penha é uma das poucas que ela ainda não enfrentou Acho que a Penha traz um jogo de wrestling que tem condição até de conseguir Uma ou outra queda em cima da Amanda Porém eu não vejo ela vencendo a Amanda, cara Eu acho a Amanda no jiu-jitsu melhor do que a Penha Pode arrancar algum tipo ali de finalização mesmo jogando por baixo E na trocação, cara, o nível de trocação das duas aqui A diferença é gigantesca Acho que a Amanda vence essa luta E na minha opinião não vai ter tanta dificuldade Acredito que seja uma luta aqui onde a Amanda deve nocautear ou finalizar Acho que não vai para a decisão essa luta aqui Mas enfim, deixe a opinião de vocês aqui embaixo Será que a Amanda vence? Comente aqui embaixo Amanhã mais um belator, hein galera Olha só, temos essa luta principal amanhã Vadim Nenkov vai enfrentar o Phil Davis numa revanche O Vadim Nenkov já venceu o Phil Davis E a gente vai ter essa revanche Tivemos a pesagem, está aí na tela para vocês A encarada, Vadim Nenkov bateu 92,700 E o Davis bateu 93,7 kg Lembrando que essa luta também é válida Pelo GP da categoria meio pesado E quem vencer aqui vai se classificar depois Para a próxima fase aqui do GP Também encarada aí para vocês Corey Anderson Ele que vai pegar o Yashik Muradov Não vou tentar falar o primeiro nome aqui do Yashik Muradov Porque é um nominho bem complicado Os dois também bateram o peso 93 para o Corey Anderson 92,700 para o Yashik Muradov Quem vencer aqui vai para a semifinal também aqui do GP Então, um bom card amanhã do Belator Transmissão da ESPN Fiquem ligados lá para não perder as lutas, tá bom? E o último assunto que eu quero falar aqui nesse vídeo É sobre esse cara aí, o Rafael dos Anjos O dos Anjos fez uma publicação meio que misteriosa Olha só, vou pôr na tela aí para vocês Ele disse o seguinte Entre essas opções eu vou colocar alguns nomes aqui Ele que venceu o Paul Felder Então, com certeza não será o Paul Felder Talvez o Justin Gates Que não tem luta marcada Acho que seria excelente para o Rafael dos Anjos Enfrentar o Justin Gates nesse momento Tem também ali o Dan Hooker Que é uma opção que não tem luta marcada Também seria uma boa luta E o outro grande nome O Islam Akachev, cara Então, eu acho que será um desses três lutadores Cara, torço para que seja o Justin Gates Acho o Gates a melhor de todas as lutas Com certeza Porém, se for o Akachev Vai ter o Habib também junto com ele ali Então, ganhar do Akachev Vai elevar assim o dos Anjos Talvez o Dan Hooker hoje Seja aquele que seria uma vitória Que não julgaria o dos Anjos Dentro do Top 5 Acho que o Dan Hooker Por vir de duas derrotas Teria uma luta difícil Que vencendo o Dan Hooker Talvez não elevasse tanto assim O Rafael no ranking Mas enfim O Rafael dos Anjos Deve voltar a lutar em breve E vai ser no card aí De Dustin Poirier e Conor McGregor Sempre é bom lutar num card como esse Quando você tem o McGregor ali Todos os olhos do mundo Ficam ligados ali neste evento Então, torço realmente Para que o dos Anjos Esteja nesse card Contra um desses três aqui Que a gente comentou Mas enfim Deixe a opinião de vocês aqui embaixo Qual dessas lutas Vocês querem que role Comente aqui embaixo Também não esquece de deixar o like Se inscreve aí no canal Eu volto amanhã Um grande abraço a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho